Inclusive, o que você falou da mineração, o que a gente conversa, tem conversado com especialistas, com lideranças indígenas, no território Yanomami, a mineração e o garimpo ilegal, especialmente, é sempre citado como o causador da maior parte dos problemas. Eu queria saber como que está agora, nesse momento que o novo governo está fazendo uma força-tarefa, uma força emergencial no território, como que está essa questão do garimpo ilegal? Então, hoje, na terra indígena Yanomami, quase 85 centros está sendo controlado. A Ibama fez, parabéns para o Ibama, o Ibama está fazendo um trabalho que nunca foi feito na terra indígena. A Ibama fez uma barreira, um principal rio onde passa os carimpeiros, o Uraricuera. Então, fez um arame de astro, grande, de 300 metros, onde fizeram essa barreira e funcionou aos 100%. Então, não estão passando esses carimpeiros para subir na terra indígena Yanomami. Ainda tem um buraco, o Uraricuera, onde está indo com os aviões para deixar esses mantimentos material para os carimpeiros para estragar mais, para colocar, rascar mais a terra indígena, para matar mais crianças, para matar mais mulheres. Então, hoje, 85% dos carimpeiros foram saídos voluntariamente. Então, você diria que com a presença maior do Estado na terra indígena agora, por conta da força-tarefa, o garimpo ilegal conseguiu dar uma afastada? Afastaram bastante. Então, esse é o alívio que a gente tem, mas ainda tem 15% desses carimpeiros na terra indígena Yanomami. Então, precisamos que o governo, a Polícia Federal, Ibama, farremais, para a gente retomar as comunidades, unidades de base de saúde, o governo, o Ministério da Saúde, colocar de novo a saúde nessas comunidades que ficaram quatro anos sem atendimento de saúde, e a gente não tem nenhum tipo de informações, né? Precisamos certificar quantos Yanomami morreram, quantos Yanomami, quantas crianças morreram de malária nessas comunidades que ficaram quatro anos sem saúde absolutamente, né? Então, a gente precisamos colocar profissionais de saúde, médico, guarda, edemia, enfermeiro, para cuidar daquela comunidade, né? A comunidade que ontem tem 400 pessoas, né? Essas comunidades precisam da atenção, né? Então, para isso, a gente precisamos limpar, né? Todinho e manter monitoramento da Ibama, da FUNAI, né? E permanência, essa fiscalização, para não poder entrar de novo, né? Mas tirando os carimpeiros, os nossos problemas não vão ser, né? Porque o tamanho, o estrago que foi feito é muito grande, porque os rios estão contaminados, porque as comunidades precisam de água limpa, né? Para tomar, porque as crianças precisam de água limpa para se curar, né? As crianças estão contaminadas, e a gente tem relatos, a gente vê isso nos nossos olhos, eu mesmo fez isso, os cabelos das crianças estão caindo, né? Eu nunca vi, assim, uma criança, caiu um cabelo, né? Então, tem alguma coisa errada, entendeu? Se tem um mergulho, está fazendo esse resultado, porque não tem nenhum tipo de que nunca fez. Então, precisamos que o governo federal faça estudo, que pesquisa quantos rios estão contaminados, de mergulho, entendeu? Ou coloca outra alternativa, esses rios estão contaminados, então coloca o sistema de água para as comunidades. Então, estamos falando de 180, 190 comunidades, estados de emergência, onde os carimpeiros contaminaram a população, né? Sim. Inclusive, isso que você falou é bastante interessante, porque quando a gente começou a ter as notícias das crianças com desnutrição no território, as pessoas perguntaram, assim, como, né? E, conversando com algumas crianças, a gente percebe que o garimpo e a poluição dos rios é um dos principais fatores, né? Você diria que os casos de desnutrição estão especialmente relacionados a essa poluição dos rios? E eu queria que você respondesse isso. E também, em relação às equipes médicas, né? As equipes do sistema de saúde que faltam no território, a gente ouviu algumas denúncias de que era comum agentes de saúde, médicos ou equipes que iam até o território sofrerem a ameaça dos garimpeiros, né? Você já presenciou isso? Você acha que esse é realmente o principal problema? Enfim, queria que você respondesse um pouco isso. se a nutrição está diretamente relacionada, de fato, com a poluição desses rios é o principal fator? E se a questão da ameaça do garimpo era o que mais impedia a falta de equipes, a presença de equipes, aliás? Sim, com certeza. Esse problema de desnutrição que chegou na terra indígena amame veio através dos carimpeiros, né? Não chegou esse problema. A gente não tinha antes a entrada dos invasores na cidade. Então, sujaram água, contaminaram água. Água não tem mais, né? A população amame está tomando água com lama. Com lama, cheio de gasolina, diesel, né? Que os carimpeiros derramam, que espalha todo o território amame, né? Então, a comunidade toma, né? Porque a comunidade fica aproximadamente 80 metros de onde tem carimpeiros, né? Um capamento dos carimpeiros de onde está destruindo o rio. Então, essas crianças se aproximam para tomar banho, para tomar água. Então, a gente acreditamos muito que esse desnutrição, esse problema que chegou foi através dos carimpeiros, né? Então, a gente vivemos muito essa ameaça de corpo, tanto do rio humano e tanto dos profissionais de saúde. Que tanto o profissional tem medo, né? A gente relatar que, para não sofrer essas ameaças de novo dentro da cidade, né? Próprio, eles se conhecem, né? Então, por isso, eles não relatam. A gente recebe muito. Olha, eu fui ameaçado. Carimpeiros, eu não posso entrar lá. Ah, se o meu colega for ameaçado, eu não vou entrar lá também. Então, é risco muito grande para o profissional de saúde. E como é que a gente vai mandar o equipe de saúde, o Ministério da Saúde, mandar esses profissionais de saúde que não têm segurança, que as pessoas que estão lá, não indígenas, invasores, ameaçam profissionais de saúde. Imagina para o indígena, né? Que ele sofre tantos, todos os dias, essas ameaças que eles querem ver os casos que a gente está sozinho no meio deles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.